Bem-vindo, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração da manhã, Liturgia das Horas do Apocalipse. Nós estamos começando bem o dia com a Laudes, Paróquia Sagrada Fácil de Toulouse, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da Liturgia das Horas do Apocalipse. Compartilhe essa live de oração para que mais pessoas possam começar o dia bem. Aliás, afinal, nós estamos mais do que censurados pelo sistema, até porque Satanás não quer que a gente fale as coisas que a gente fala e como a gente fala assim mesmo a mandada de Deus, então nos censuram a mandada de Satanás do lado de lá. A gente tem que entender isso, é que é uma guerra espiritual, gente, não é pessoas contra pessoas, é o demônio contra Deus, certo? É o inferno contra o céu e nós, então, estamos aqui bem no meio de tudo isso, como exército do Senhor, dissemos sim a nosso Senhor e estamos na batalha por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo reino de Deus. Como pequenos joanhozinhos batistinhas, como eu sempre falo, toda a paróquia formando, então, um São João Batista, guardadas todas as devidas proporções, estamos aí juntos anunciando, então, a volta de Jesus. São João Batista anunciou a primeira vinda, nós estamos anunciando a volta do Senhor, justamente avisando as pessoas que está no fim. essa é a nossa missão, alguém tinha que fazer isso, o Senhor nos chamou para fazer. Quando eu falo nos chamou, é você também, que é a família Sagrada Fastiturs, é a paróquia Sagrada Fastiturs. É preciso preparar as pessoas, porque do lado de lá estão nos preparando, estão nos preparando fortemente e preparativos ao que não falta, justamente para a vinda do anticristo, para apresentarem o anticristo ao mundo. Então, vamos continuar o nosso trabalho, a nossa missão, de avisar que o Senhor está voltando. Porém, Ele não é o primeiro. Primeiro vem aí o anticristo e São Paulo, inclusive, numa das suas cartas que nós já estudamos aqui, nos avisa exatamente disso, para ter cuidado, porque primeiro é o anticristo, só depois é que é o Senhor. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Paróquia Sagrada Fastiturs, vamos iniciar as orações da manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda. Pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração do tabor. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Novena perpétua do Sagrado Coração. Meu Sagrado Coração de Jesus, minha confiança e esperança, vós sabeis de tudo a paz, Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis. Vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar. Vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, divino coração de Jesus, como preciso alcançar de vós esta graça. Peço as graças que você precisa do Senhor com muita fé e muita confiança em Jesus. Veja o coração, amém. Amém. Minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança. Fazei, sagrado coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de nove dias, alcance essa tão linda graça. Fazei, sagrado coração de Jesus, assim como esta vela está iluminando e testemunhando a nossa conversa. Sagrado coração de Jesus, tenho total confiança em vós e cada dia que passa aumenta a minha fé e meu amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel pecador, renove e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras e dou-me inteiramente a Jesus Cristo a sabedoria encarnada para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores e o próprio valor das minhas boas obras passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Invitatório Abri, Senhor, meus lábios, parabéns, abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Salmo 94 Vinde, alegremos-nos no Senhor, cantemos a honra de Deus, Salvador nosso, celebremos seus louvores e cantemos cânticos para a sua glória, porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, que é sobre todos os deuses. Na sua mão está a terra, em toda a sua extensão, e a ele pertencem os altos montes, porque seu é o mar e ele mesmo o fez, e as suas mãos foram as que formaram a seca terra. Vinde, adoremos-no, prostremos e choremos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o Senhor nosso Deus e o nosso seu povo, que ele sustenta nas suas pastagens, as suas ovelhas que ele conduz pela sua mão. Ouçam hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como aconteceu no tempo da murmuração que despertou a minha ira, e no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me provocaram, apesar de terem sido testemunhas das minhas obras. Quarenta anos estive virado contra essa gente e dizia, o coração deste povo anda sempre extraviado, eles não conheceram os meus caminhos, e por isso jurei que eles não entrariam no descanso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, entre o Espírito e agora e sempre. Amém. Nós vamos então para a página 289 do Livrão, 27 de 8, São João Calaçâncio. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorre em mim sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, entre o Espírito e agora e sempre. Amém. Ó noite, ó trevo, ó nuvens, não mais fiqueis aqui. Já surge a doce aurora, o Cristo vem partir. Partiu-se o véu da terra, rompido por um raio. As coisas tomam cores, já voltam do desmaio. A ti só suplicamos em nosso pranto ou choro. Escuta, ó Cristo, a prece, atende o nosso coro. Aos fogos da vaidade, o teu clarão desfaz. Estrela da manhã, quão doce é a tua paz. A glória seja ao Pai e ao Filho seu também. Ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. Antífona, tem compaixão de mim, ó Deus. Salmo 55, versículos 2 a 4. Tem compaixão de mim, ó Deus, porque um homem me calcou debaixo dos pés. Ele o dia todo não cessou de me atacar, de me atormentar. Os meus inimigos me meteram debaixo dos pés todo dia, porque são em grande número os que me fazem a guerra. A altura do dia me fará tremer, mas eu esperarei em ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não é no princípio, agora e sempre. Amém. Tem compaixão de mim, ó Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, vai longe o tempo em que nós tínhamos que nos preocupar apenas com os nossos inimigos físicos, nossos inimigos imateriais, pessoas que vinham contra nós sem que a gente soubesse exatamente porquê. Hoje nós sabemos, orquestrados pelos demônios. Mas naquela época, aí aos tempos atrás, a gente não percebia isso. Não sabíamos que estávamos no meio de uma guerra espiritual, não sabíamos que por sermos de Deus o demônio nos odeia, não sabíamos também que o Senhor tinha nos escolhido para uma missão, mas alguma coisa aí revela isso para o demônio de alguma forma que eu não descobri qual ainda e ele sabia. Ele sabia que o Senhor tinha nos escolhido para uma missão maior e se sabia qual era essa missão ou não, não sei, mas de qualquer forma se o Senhor nos escolheu é suficiente para nos odiar porque coisa boa não vem para o nosso lado. Se o Senhor está escolhendo esses aí, é desse jeito, reunião de demônios lá no inferno. Então, para eles não é bom, para nós é ótimo, e para o reino de Deus também é ótimo o Senhor ter nos escolhido. É até porque nós estamos aqui dispostos a fazer a missão, a levarmos a Santa Igreja à frente nas nossas casas, não deixá-la morrer nessa bagunça que está aí fora de religião e a religião para um lado é para o outro, não interessa se em português, chinês ou latim, enfim, é tudo uma coisa só, tudo junto e misturado, apesar de parecerem assim contra editórios, um contra o outro, apesar de parecerem lados opostos, mas no fim é tudo farinha do mesmo saco, está tudo junto e misturado, quando a gente vai espremer, é tudo a mesma coisa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, obviamente, havia um tempo aí em que o demônio apenas orquestrava pessoas contra nós, por ódio a nós, porque nós, de alguma forma, ele percebia que o Senhor estava mais próximo de nós, cuidando de nós, nosso nome no livro da vida do Cordeiro, de alguma forma, ele sabia que coisa boa não vinha para o lado dele, e não veio mesmo. Nós somos o pequeno exército do Senhor, está previsto no livro do Apocalipse, o Senhor nos escolheu para levar a Santa Igreja à frente e batalhar contra as forças do mal. Portanto, para eles lá no inferno é péssima notícia. Agora, o problema é que, hoje em dia, sabendo de tudo isso, sabendo da batalha espiritual, sabendo dos nossos inimigos físicos, também nós estamos sofrendo ataques espirituais. Isso daí, talvez lá atrás você já sofresse aqui ou ali, só que você não percebia, mas o Senhor foi abrindo nossos olhos e nos mostrando, então, um ataque espiritual demoníaco contra nós. E, assim, você não pode imaginar que, hoje em dia, tem um demônio só aí contra você, porque não é, muitas vezes tem vários. É uma guerra mesmo. Afinal das contas, parece aquele jogador que está prestes a fazer um gol, e aí tem cinco marcando o indivíduo. Se é que isso é possível no futebol, que eu não entendo nada disso, mas, assim, cinco, pelo menos o futebol de várzea na escola, é assim, tem cinco em torno do cara, ele não consegue ir para lugar nenhum, porque a marcação é enorme em cima dele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é dessa forma que as coisas acontecem. Nós temos aí um inimigo o tempo todo contra nós e temos aí outros inimigos que vêm contra nós ao longo do dia. não só inimigos físicos, mas também espirituais. Porém, nós, você, você que está aí participando do nosso site, paróquiasagrafastiturs.com.br, você que está acompanhando aí as nossas matérias de formação, que tem ido lá de segunda a sábado para receber, então, essa fonte de conhecimento da sã doutrina da igreja, da tradição da igreja, você sabe que o seu anjo da guarda é poderoso contra as forças do mal. Você sabe disso. É o ser celeste que está do seu lado para proteger você e você pode, sim, pedir ao seu anjo, pode e deve, né? Pedir ao seu anjo da guarda que te proteja contra as insidias do mal. Além disso, temos Nossa Senhora e temos São Miguel Arcanjo também. Portanto, nós não estamos sozinhos. Você olha em volta e você fala, bom, e agora como é que eu faço? Agora você reza. Agora você entra em oração e pede a proteção do Senhor e dá-lhe água benta esse sacramental poderosíssimo contra o demônio e assim nós vamos vencendo cada batalha dia por dia, cada batalha para no final nós vencermos a guerra contra as forças do mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não, você não perde para o demônio, ele perde para nós. A história termina desse jeito, ele perde é esmagado por Nossa Senhora no final. Eu ia até falar que eu queria entender a cabeça do indivíduo que sabe que perde no final e continua insistindo, mas é melhor não tentar entender porque vai querer tentar entender o demônio? Não tem lógica nenhuma. Diante da lógica de Deus não tem lógica. Vamos lá então. Leitura do livro do profeta Daniel capítulo 7 versículos 1 a 5. Aqui começa uma grande profecia do profeta Daniel que viu, o Senhor mostrou para ele o anjo Gabriel também o que vai acontecer na nossa época. Então preste atenção. No primeiro ano de Baltazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e escrevendo o seu sonho o recopilou em poucas palavras e apontando-o em suma disse eu estava vendo na minha visão de noite e eis que os quatro ventos do céu pelejavam uns contra os outros num grande mar e quatro grandes animárias animais diferentes uma das outras subiam do mar. A primeira era como uma leoa e tinha asas de águia. Quando eu estava olhando para ela foram-lhe arrancadas as asas e ela foi levantada da terra e se pôs nos seus pés como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Depois disso apareceu em pé a um lado outra animária que se assemelhava a um urso e tinha a ela três ordens de dentes na sua boca e diziam-lhe assim levanta-te farta-te de carnagem palavra do Senhor graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs o que existe de mais perfeito para o demônio do que simplesmente as pessoas não saberem de nada o que existe de melhor para o demônio do que não ser combatido porque as pessoas não prestam mais atenção nas profecias é assim que está acontecendo. Muita gente hoje não acredita mais que o demônio existe nem muito menos acredita no inferno o que é ótimo para o demônio mas isso também não é de hoje. Pensar que lá com o Padre Pio o cidadão chega no final de uma missa e diz Padre Pio eu tenho um problema eu não acredito no inferno e aí o Padre Pio respondeu você vai acreditar quando você chegar lá. Tivemos até um irmão que recentemente deu essa resposta para uma pessoa que também disse que não acreditava no inferno a pessoa ficou muda segundo ele estava relatando os tempos atrás então meus irmãos é perfeito para o demônio é maravilhoso a gente achar que ele não existe inferno não existe é só coisa para aterrorizar as pessoas é só para botar medo a igreja na Idade Média fazia isso para botar medo nas pessoas então perfeito aí a pessoa aí a pessoa acha que não existe demônio não vai tomar atitude nenhuma não vai simplesmente se proteger e vai da valsa como se dizia antigamente vai aí sambando na maionese aí deslizando surfando na maionese do mundo até deslizar para o inferno despencar no despenhadeiro do inferno outra coisa que existe maravilhosa também para o demônio muito boa para ele é que as pessoas achem que as profecias ou simplesmente são conversa ah isso aí não é assim olha você pode acreditar ou não a igreja não te obriga ou então mais ainda achar que já aconteceu e isso está acontecendo com as duas grandes profecias que nós temos para o nosso tempo aí o livro do apocalipse e também as profecias do profeta Daniel então todo mundo diz que já aconteceu já aconteceu já aconteceu você foi lá atrás não é agora no tempo do Nero entender no tempo do Nero então Jesus voltou no tempo do Nero é isso agora mais aí modernamente os teólogos dizem que também aqui o que nós vamos estudar do profeta Daniel já isso aconteceu já aconteceu já foi olha isso aí foi até a década de 70 lá no início da era cristã e se você vai procurar meus irmãos e minhas irmãs é assim católico nem fala a respeito dessas coisas quando fala é para dizer que já foi e o pessoal evangélico é a mesma cantilena teólogos dizem é mesmo teólogos de quando de quando de quantas décadas para cá porque é assim muitos santos e santas da nossa igreja esperavam o apocalipse esperavam e queriam viver o fim dos tempos para ver a volta de Jesus Santa Teresinha do menino Jesus também queria estar ter a graça de estar no tempo que nós estamos que é o fim dos tempos o fim do mundo para ver a volta de Jesus Santa Teresinha que é doutora da igreja então é assim como o apocalipse já foi está todo mundo errado todos os santos da igreja que esperavam o apocalipse estão todos errados porque tudo isso já aconteceu então é que tolice não é mesmo como nós somos espertos do século XX para cá a gente é muito mais evoluído ridículo obviamente esse tipo de modinha teológica porque realmente tem teólogo sério mas uma grande maioria de hoje em dia não é então obviamente tudo isso é moda infiltração demoníaca dentro da teologia para simplesmente dizer para as pessoas já foi já aconteceu agora mil anos de paz não tem fim do mundo não querido olha querida relaxa tá bom aproveita a vida o demônio está esperando você lá na curva mas tudo bem você não sabe disso né certo então o esquema é esse a gente não se preparar não se prepare para nada imagina não vai ter julgamento não vai ter nada você já foi você começa a morrer até chegar no bergulho dizer que imagina se a alma for muito mauzinha mesmo Deus perdoa tudo mas se a alma for muito má desintegra a alma ninguém vai para o inferno que é isso vão pregando essas ideias depois tem os padres entre aspas que ficam repetindo essas ideias e as pessoas vão absorvendo porque interessa é mais legal né então meus irmãos e minhas irmãs é lamentável que as pessoas então estejam assim tão desarmadas tão desatentas para tudo que já está acontecendo a sua volta e elas simplesmente estão aí na alegria que já aconteceu então não vai acontecer mil anos de paz tem aí evidente falso ou aparição falsa um dos dois que simplesmente fala isso e claro daí tem o secto de seguidores um monte de gente que defende o indivíduo na internet então nós vamos ver agora pedacinho por pedacinho a profecia de Daniel você pensou que era só isso que eu ia falar não a pressa é inimiga da perfeição ou não aprovado certo professor vamos lá então no primeiro ano de Baltazar rei da Babilônia teve Daniel um sonho e escrevendo o seu sonho o recupilou em poucas palavras e apontando em suma disse eu estava vendo na minha visão de noite e eis que os quatro ventos do céu pelejavam uns contra os outros num grande mar meus irmãos e minhas irmãs as forças do anticristo estão unidas agora elas estão unidas agora em volta de um mesmo interesse tomarem o poder no mundo por enquanto elas simplesmente vão juntas ali esquecendo as suas diferenças e se unindo contra o povo de Deus mas na hora que chegar realmente o final na hora da decisão cada uma delas acha que realmente elas é que vão tomar o poder e dar o golpe na outra e assim sucessivamente até que na hora do vamos ver realmente vai haver realmente guerra porque essas forças vão perceber que elas não vão comandar sozinhas então serão umas contra as outras no mundo na verdade essa questão de umas contra as outras já está acontecendo debaixo do nosso nariz mas nós não estamos vendo determinados políticos aí que dizem ah esse é de esquerda ah esse é de direita oh esse é de centrão e parece que são pessoas assim que são representantes de grupos diferentes mas não são é tudo a mesma coisa são na verdade representantes de facções diferentes aí justamente do globalismo na maçonaria dos iluminatis e por aí vai esses grupos que controlam o mundo nas sombras mas na verdade fazem todos parte do mesmo esquema então o fulano aqui participa do grupo tal o beltrano do grupo tal e o cicrano do outro grupo e assim sucessivamente e esses grupos combinam lá em cima o que é que vai acontecer com eles aqui embaixo consequentemente com o povo é assim que funciona no fim fazem todos parte do esquema menos eu você também não por isso nós fomos chamados pelo cardeal de São Paulo eu fui chamado de franco atirador eu fui chamado de franco atirador aquele que não faz parte de grupo nenhum engano dele está completamente errado eu faço parte do grupo de Deus nós todos fazemos parte do grupo de Deus é o grupo que ganha e as pessoas que querem fazer parte do grupo do anticristo são pessoas que agora ganham alguma coisa mas no final perdem e perdem inclusive a salvação então aqui não tem franco atirador nenhum nós trabalhamos para Deus eu e vocês tá continuamos então e quatro grandes animais animais diferentes uma das outras subiam do mar a primeira era como uma leoa e tinha asas de águia leão gente é representação justamente da Inglaterra e águia é representação dos Estados Unidos a Inglaterra e os Estados Unidos formaram um bloco estão unidos aí comandando o mundo não é de hoje também tá certo agora existe aí uma discussão aqui uma discussão ali mas via de regra estão unidos muito mais do que politicamente até mesmo a gente pode dizer religiosamente uma vez que essa gente toda faz parte aí dos iluminatis lembre-se lembre-se que o pai do rei Charles era um grande iluminati importantíssimo na organização dos iluminatis lembre-se sempre disso lembre-se também que olha só a nova pandemia o novo vírus está começando aí de forma bem interessante aonde? na Inglaterra e nos Estados Unidos tá vendo? a nova variante você tá vendo como tem aí um padrão se você for observar o que acontece num lugar acontece no outro também estão unidos então Inglaterra e Estados Unidos Inglaterra sempre foi uma força importante já faz tempo já no mundo de dominação do mundo faz tempo um paizinho daquele tamanho lá como é que pode então é justamente por isso porque tá aí envolvido com tudo isso né maçonaria iluminati globalismo nova ordem mundial estão capitaneando todo esse movimento aí é um dos reis aí que a gente vê depois no apocalipse aí está certo foram arrancadas as asas então veja veja os Estados Unidos estão em queda estão em queda livre os Estados Unidos vão desaparecer então foram arrancadas as asas a Inglaterra junto com os Estados Unidos a leoa com asas as asas são arrancadas então os Estados Unidos caem e fica ali a leoa dominando e ela foi levantada da terra e se pôs nos seus pés como homem e foi lhe dado um coração de homem meus irmãos e minhas irmãs os demônios estão simplesmente tomando o corpo das pessoas e grandes dirigentes mundiais e isso é voluntário nossa senhora de la Salete tinha avisado que isso ia acontecer e no fim dos tempos haveriam pessoas que voluntariamente cederiam seus corpos para os demônios e já não seriam mais as pessoas seriam os demônios nos corpos de homens e só isso pode explicar as barbaridades que essa gente faz então começa com a pessoa ali primeiro fazendo acordo com o demônio pacto com o demônio e no final das contas alguns deles são chamados a entregar seus corpos para o demônio e não são mais eles que governam nada e sim os demônios o próprio Satanás está entendendo? por isso justamente isso olha se pôs nos seus pés como homem e foi lhe dado um coração de homem então você veja até onde as profecias se juntam até onde chega o absurdo do demônio para tentar tomar definitivamente poder no mundo e escravizar a espécie humana levando todo mundo depois para o anticristo e para a besta depois disso apareceu em pé a um lado outra animária que se assemelhava a um urso e o urso é figura de quem? da Rússia sempre foi o animal que representa aí a Rússia a gente teve um tempo que era na União Soviética quem é mais velho lembra e tinha ela três ordens e dentes na sua boca e diziam-lhe assim levanta-te farta-te de carnagem meus irmãos e minhas irmãs a Rússia infiltrou nas principais religiões ela se infiltrou e infiltrou o comunismo nas principais religiões nós temos aí organizações mundiais de igrejas cristãs e por aí vai que parecem assim inocentes mas são todas aí lideradas pela Rússia então a teologia da libertação nasceu nos porões da KGB KGB para quem não sabe ou não lembra é o serviço secreto russo agora mudou de nome porque estava desgastado mas durante a guerra fria era muito falado justamente a KGB nos Estados Unidos a CIA e lá na Rússia a KGB que dominava o mundo então você entenda o que está acontecendo olha só a KGB criou a teologia da libertação e a teologia da libertação para se infiltrar na igreja católica apostólica romana e então disseminar o comunismo destruir a igreja de dentro destruir a religião a sã doutrina de dentro de forma que os próprios padres que entrariam nos seminários eles já aprenderiam errado e depois então ensinariam errado também detalhe vamos mais longe do que isso vamos abrir um pouco mais o leque a nossa visão assim a Bela Dodi ela era uma espiã russa que colocou só ela mais de mil agentes russos infiltrados dentro dos seminários ela sozinha mas é claro que não foi só ela ela confessou o que ela fez esses agentes russos eles entraram muitos deles inclusive de passagem a nota eram homossexuais eles entraram foram enfiados dentro desses seminários para serem ordenados padres depois bispos e quem sabe até papa não é? bom isso foi ela mas e quantos outros tinham? e muitos deles realmente ficaram e foram dominando a estruturação da igreja a estrutura da igreja foi sendo dominada infiltrada cada vez mais por essas pessoas agora vem cá uma pessoa que é ordenada padre ela não é padre coisa nenhuma ordenação dela não vale nada vezes nada porque ela é comunista portanto ela está excomungada não faz parte da igreja é fake lá atrás década de 30 quase 100 anos atrás essa pessoa é padre mas você sabia que dentro dos seminários o reitor do seminário é um padre e vários desses padres dão aula para os seminaristas e vários desses padres estão também nas faculdades de teologia você está vendo para onde isso está indo? muito bem essas pessoas estão deformando os novos padres e é claro nós chegamos ao ponto hoje que se uma pessoa por um acaso tem realmente vocação ela normalmente é colocada para fora de seminário como eu tenho vários relatos arquivados de várias pessoas e seminaristas que já disseram isso e eu conheço casos assim também pessoalmente gente que tinha mesmo vocação para ser padre e esse foi o problema não era para ter vocação então não vai entrar no esquema agora então por quê? porque eles foram selecionando primeiro eles se infiltraram e depois foram contaminando a igreja e foram de tal forma selecionando para que não entre mais um cura d'Ars por exemplo aí um padre Pio na igreja e seja ordenado padre porque não é esse o esquema o esquema é destruir a igreja de dentro afinal lembre-se Karl Marx era satanista Deus é meu inimigo dizia ele e ele lutava contra Deus tem poemas contra Deus portanto o comunismo desde o seu início é satânico certo? então agora pensa o seguinte essa gente se infiltrou na igreja católica com a teologia da libertação não foi só no Brasil na América Latina inteira mas você vai começar a fazer pesquisa em inglês o que você vê de teologia da libertação nos Estados Unidos também e por aí vai eles se infiltraram muito bem mas só que não foi só na igreja católica apostólica romana não se você pensa isso você está enganado todas as religiões foram invadidas e seitas também paulatinamente claro mas quais são as três grandes religiões que vem aí de Abraão pelo menos tem raiz abrahâmica justamente nós os judeus e mais aí exatamente a religião islâmica e a casa abrahâmica que está sendo que foi construída já foi inaugurada lá em Abu Dhabi cujo bergolho efusivamente apoiou tem o que três igrejas católica islâmica e judaica para unir a família abrahâmica mostrando então ali a união a fusão dessas três igrejas em volta de um único uma única pessoa o anticristo tanto é que tem muito rabino judeu que diz que já fez reunião com o Messias nós estamos combinando aí com o Messias e isso também não é de hoje já tem uns anos que eles estão falando isso e as pessoas se reunindo ali no Muro das Lamentações que é o que sobrou do Templo de Jerusalém milhares de pessoas que a gente já viu filmagem disso imagens da internet justamente clamando vem logo o Messias e não estavam sozinhos é claro tinha rabinos aí organizando tudo isso está percebendo como agora as coisas vão se juntando mas pensa mais uma coisinha quando nós tivemos o lockdown qual foi a grande mola propulsora qual foi a grande mola propulsora do lockdown aqui no ocidente a igreja bergoliana bergolho fechou o Vaticano bergolho já mandou que as igrejas fechassem e tudo fechou e quando as igrejas fecharam tudo fechou não foi assim então as igrejas judaicas também fecharam está certo das islâmicas me falta informação mas as judaicas também fecharam Israel foi assim terrível foi assim realmente um lockdown assim bem rigoroso mesmo que faz o nosso parecer até tranquilo perto do que eles fizeram lá está certo então você veja preste atenção e tinha ela a limara o urso aqui três ordens de dentes na sua boca e diziam levanta-te farta-te de carnagem essas três religiões então devidamente invadidas para destroçar a raça humana para destroçar a espécie humana a humanidade todos capitaneados aí liberados pela Rússia todo mundo junto na verdade com o anticristo é tudo um grande teatro um contra o outro outro contra um tá tem mesmo alguns que são contra tem os interesses mas no fim quem está na liderança de tudo isso é o anticristo nós estamos vendo aqui por enquanto é só teatro esses conflitos que nós estamos vendo por enquanto é o futuro não vai ser mas por enquanto é certo então você está entendendo usando as religiões para destroçarem as pessoas acabar com o que a salvação das pessoas com a vida das pessoas nesse mundo mas também com a vida eterna eu queria lembrar que a igreja ortodoxa russa andou abençoando aí os soldados russos que estão em guerra na Ucrânia observação inclusive dizendo que aqueles que morreram em batalha estão salvos e serão mártires é isso eles perceberam o que? o que foi que o diabo percebeu? enquanto tiver religião ele não toma conta enquanto tiver cristianismo ele não toma conta mas de forma nenhuma ele vai conseguir porque as pessoas estão estudando as profecias então primeiro precisa colocar que diabo não existe inferno não existe profecia já aconteceu vamos tomar as religiões para ser o que a gente quer e manter o povo como o gado no pasto para abater o gado que está no pasto aqui não sabe que vai ser abatido ele será abatido será vendido será abatido morto vai para os frigoríficos só isso mas ele não sabe está pastando feliz não muito feliz porque estava sem chuva estava meio ruim aí o pasto mas está bom o rapaz aí traz salzinho para ele às vezes um farelinho faz um agrado vai tratando deles aqui justamente no canto ali porque é naquele canto que eles são presos colocados no caminhão e levados embora é assim que o povo é tratado o povo é tratado como gado não interessa a corrente política nem eles precisam de direita é tudo gado para de ser ridículo é todo mundo tratado como gado todo mundo é tratado como gado não interessa a corrente política não interessa o que acha são todos tratados como gado o povo é tratado como gado pelos poderosos então meus irmãos e minhas irmãs muita oração para que o senhor abra os nossos olhos para que a gente então não se perca do que está acontecendo está sendo revelado para nós para que a gente entenda as profecias e se coloque dentro desse tempo esses tempos que são os últimos são os tempos do apocalipse trabalhando a nossa conversão rezando pela conversão na humanidade a nós é revelado o que está para acontecer outros estão ainda com escamas nos olhos para nós está sendo mostrado louvado seja nosso senhor Jesus Cristo antífona do cântico evangélico bendito seja o senhor Deus de Israel cântico evangélico benedictos bendito seja o senhor Deus de Israel porque visitou e fez a redenção de seu povo e porque nos suscitou um salvador poderoso na casa de seu servo Davi segundo o que ele tinha prometido pela boca dos seus santos profetas que viveram nos séculos passados que nos havia de livrar de nossos inimigos e das mãos de todos que nos tivessem ódio para exercitar a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão de que ele nos faria esta graça para que livres das mãos de nossos inimigos os servamos sem temor em santidade e justiça diante dele por todos os dias da nossa vida e tu menino tu serás chamado profeta do Altíssimo porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos para dar a seu povo conhecimento da salvação e para que receba o perdão de seus pecados pela profunda misericórdia do nosso Deus com que lá do alto nos enviou a visita deste sol nascente para iluminar os que vivem assentados nas trevas e na sombra da morte e para dirigir os nossos passos no caminho da paz glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém bendito seja o Senhor Deus de Israel preces oremos irmãos e irmãs pedindo as graças que nós precisamos do Senhor e digamos Senhor escutai a nossa prece por todos que nos pedem orações e por todas as intenções das caixinhas de oração nós vos pedimos Senhor Deus escutai a nossa prece pelas intenções da família Sagrada Face pelas intenções de todos que estão rezando agora conosco e dos que rezarão mais tarde nós vos pedimos Senhor Deus escutai a nossa prece por todos que ajudam a paróquia Sagrada Face de Tours por todos que rezam por nós por todos que nos ajudam materialmente nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece por todos aqueles que nós somos obrigados a rezar nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece pela nossa paróquia para que não caia nas mãos do anticristo nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece pelos desempregados pelos que estão doentes nos hospitais pelos que estão doentes em casa pelos que faleceram hoje e para consolo daqueles que ficaram nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece coloque suas intenções geração diante de nosso Senhor e está um e e e e Todos, Senhor, escutai a nossa prece pelos católicos perseguidos no Brasil e no mundo em razão da sua fé e pelo fim da situação de pandemia, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, pelo fim da situação de guerra e para que o demônio não crabe suas garras nas nossas crianças, nós vos pedimos, para que não caia sobre nós nem a fome nem a peste e para que o Senhor abrevie o tempo da prova, voltando o quanto antes, nós vos pedimos, pela nossa cura física e espiritual e pela nossa conversão, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Senhor, abençoe esse dia que começa, livrai-nos das ciladas do maligno e protegei-nos dos nossos inimigos, possam nossos trabalhos vos agradar e o dia transcorrer em paz sobre o manto protetor de Nossa Senhora, queremos oferecer as dores e as boas ações deste dia ao Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, para as almas do purgatório e para a conversão dos pecadores, amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna, amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração da manhã, entrou no ar aí às seis e meia o exorcismo de São Miguel Arcanjo, sete horas da manhã o terço de São Miguel, oito horas da manhã a doação espiritual, oito e meia hoje um pouquinho mais cedo a quaresma de São Miguel e depois então nove horas da manhã o encontro com Jesus ao vivo com vocês, com comunhão espiritual também, indulgência plenária, depois às onze horas tem aí com as crianças o encontro com Jesus dos adultos também que querem aí aprender a dar catequese para a criançada, né, como é que ensina de forma mais simples para as crianças a doutrina da igreja, depois então nós temos ao meio-dia, estamos de volta com coração no meio-dia. Obrigado por estarem conosco, bom e santo dia a todos vocês, Deus nos abençoe, salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer da vossa face sobre nós, ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 Obrigado.